. 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 Amigo, isto até parece ser de bom. Ei, não me digas que ela está para cima? E acabaram-se com os sorragos, meu pão. Oh, pão, queres estar com tanto amor? Tu queres ver-vos de um barré? É, oh, a minha mãe ainda monta e deixe-lhe dar a torre em casa de um barré. Não é ver que está com todas as pessoas. Graças a Deus. Oh! Ei! Olha aí, cara! Isto não está a acontecer. Oh, meu amigo Chico Estrada. Vocês estão à procura das vagas. Estão a entrar na sociedade, não. Mas se é bom! É! 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 O que é isso? 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 O que é isso?